Eu quero, em parte das palavras, contar um costume arquivo, o que Deus tem feito na minha vida. Aproximadamente há quase 19 anos atrás, eu estava ali por cerca dos meus 17 anos de idade, começo do qual ainda pertencia a Igreja Pentecostal, a Assembleia dos Santos, e o primeiro vaso que Deus usou para falar a respeito do meu CD, foi o pastor José Cavares, o antes dessa igreja, que no tempo de Deus eu gravaria o meu primeiro CD. E assim foi, 18 para 19 anos se passaram, e a promessa está aí, estou feliz, vivendo então as primeiras promessas de Deus na minha vida. E quero então já desviar, louvar a canção que tem por tema, o dia da minha vitória. Acredite que pode ser hoje o dia da sua vitória. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher é em Pedro há 12 anos, mas vejam só o que aconteceu. Aleluia! Santo Espírito! Ela cansou tudo, tudo o que tinha, Há 12 anos, ela já sorria. Ah, Jesus! Fazia tempo que não mais sorria, Mas sigo sabendo que Jesus por aqui passaria. Amém! E com fé, dela cocaria, Sua esperança era curada a ficar. Pois eu sei que tem um grande milagre, Esperando o carinho por mim, Esperando o carinho por mim, Mas se eu se não tem, Eu vou tocar, 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 tocar... Aleluia! E quando o vento de Jesus já chegou, Em sua terra somente se tocou, E um vento que o vento foi na terra, O milagre aconteceu, A mulher conheceu, A luta e a eternidade desapareceu, A luta e o banho tinha a minha vitória, Começou em mim, Uma nova e a eternidade... Esse aqui, esse aqui! Ah, esse aqui! Aleluia! Aleluia! Dote a meu irmão, Em Jesus a glória, Bem que essa é sua hora, Jesus está com a chave da vitória, Com o encorce, Você vai sair dizendo, Que sou curado e sou completo, Pois eu vou ter um mestre curado, eu te perdi Contra meu irmão em Jesus agora Em que essa é a sua hora Jesus está na chave da vitória Com que fosse você vai sair de exemplo Estou curado, estou liberto Pois eu vou ter um mestre curado, eu te perdi Aleluia! Aleluia! E o Senhor me fez com a morte Não importa qual o meu problema Qual a minha dificuldade Quem tem a função Qual a minha força Aleluia! Aleluia! Contra meu irmão em Jesus agora Em que essa é a sua hora Jesus está na chave da vitória Com que fosse você vai sair de exemplo Estou curado, estou liberto Pois eu toquei no mestre Estou curado, eu te perdi Aleluia! Aleluia! E uma nova vida em Jesus Eu encontrei E uma nova vida em Jesus Eu encontrei Aleluia! 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 Aleluia!